Música No dia 4 de outubro, aqui na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi realizada uma aula pública com o tema Democracia Grega, História e Drama. Ministrada pelo professor Francisco Marcho, do Departamento de História da URGS, essa atividade contou com recursos diversos, como música, movimentação dramatúrgica e ação de um coro, no estilo tragédia grega. Música O que é a democracia? Como ela funciona? Como se caracteriza? Nós vamos examinar o povo que inventou essa palavra, que inventou essa cultura. Música É o conceito crucial. Ele estabelece o espaço público, a soberania popular, estabelece um ambiente de interações que constroem a sociedade. Portanto, ele não deve ser um conceito manipulado, menos ainda agredido. E discutir a democracia é tornar vivo, tornar conhecido, esse conceito que é nutritivo para as sociedades. Há dele diferentes visões. Eu apresento a visão dos gregos, o quadro histórico grego, que imediatamente entra em contato com o mundo em que vivemos, sobretudo durante a tensão eleitoral, que marca o dia de hoje, 4 de outubro de 2018, às vésperas do primeiro turno da eleição geral brasileira. de 2018. Então, claro, há um sentido em provocar a reflexão sobre o que quiseram os gregos com esse conceito. Aos meus irão perder-se. O que tu queres? Vais banir-me desta terra? A concepção de uma aula pública é complexa, envolve a parte de conhecimento, que deve ser prospectado, sistematizado e traduzido numa linguagem acessível a todos, acessível ao público que se encontra na rua de uma cidade. E aí vem a segunda parte do desafio, que então é da riqueza plástica, o uso da dramaturgia, de imagens e de informações que sejam bem apresentadas ao público. A finalidade é, claro, interferir, levar ao ambiente público conhecimento, conhecimento que tenha valor. E esse valor produz algo, no caso, prudência, capacidade de discernimento, juízo, sensibilidade, tendo como núcleo, tendo como nexo, um conceito. O conceito de democracia grega, sua forma, seus conteúdos. E isso imediatamente leva as pessoas a um exame do mundo em que vivemos. Estão preparados muitos sofrimentos, pois não sabem conter a insolência, nem moderar, na paz do banquete, as alegrias do momento. Ontem mesmo a gente estava discutindo, numa cadeira de oficina de leitura e escrita da história, a importância que é esses projetos para levar conhecimento para fora, ou da faculdade, para fora dos muros da universidade. Porque a gente vem de um histórico já, que ele fica todo concentrado para uma elite. Por mais que tiveram momentos de uma maior abertura, e está acontecendo isso aos poucos, a gente tem que lutar cada vez mais, com unhas e dentes, para que isso seja cada vez mais aberto. A política não elimina o conflito, ela o transforma em palavras, transforma em argumentos, transforma em ideias, ideias que visam o bem comum, que devem produzir o diálogo, se relacionar. Para isso, o grego, então, criou um novo conceito, um novo sentido, de uma palavra que já era usada há muito tempo para significar a ordem musical, os costumes. Mas, quando a política se tornou o fato central, o grego transformou a palavra nomos. Nomos, sou a que tudo regula. Então, essa justiça, mais do que isso, aquela que todos constroem. Essa lei. É um prazer ouvi-lo sempre. Tu me chamaste para ler Antígona, então agora vamos fazer palavras de Antígona. Acho que esse tipo de evento resgata, na verdade, uma espécie de cidadania oculta. Nós perdemos, em grande parte, essa ideia do mundo antigo de participação ativa. E esse tipo de estar, estar junto, estar com, num diálogo que nos emerge num outro universo e que nos dá um paradigma para a comparação do nosso, eu acho que é o tipo de trabalho que todos nós, nas nossas áreas distintas que sejam, deveríamos começar a executar. Hoje o sol vem nos trazer uma metáfora. Uma aula sobre a democracia pode se equiparar a um sol que ilumina após a tormenta. Obrigado à presença de todos. Legenda Adriana Zanotto